Essa poesia chama-se avião de papel. Talvez o segredo não esteja nas dobras do papel. Não é estranho quando o aviãozinho vai ao chão? Quem sabe o segredo não esteja na maneira de jogar ao ar. Você tem que ter um papel realmente bom. Tem que ter certeza em cada dobra. Tem que jogá-lo ao ar esperando o melhor. É algo mágico enquanto voa. Só um papel dobrado pode ir muito longe. O interessante sobre esses aviãozinhos é que qualquer um pode fazer. Quando criança sonhava em fazer um perfeito, um aviãozinho que pudesse acompanhar o vento. Quando adultos nem mesmo nos lembramos das dobras impossíveis para aventar, os adultos dizem não ter tempo. Algo bem simples pode voar-se feito com amor e paciência. E ver no ar é realmente algo mágico. Espero que um papel dobrado dê voltas no ar. Beleza, graças e simplicidade. Esperar o melhor de algo. Ninguém faz um aviãozinho de papel para ir direto ao chão. Quando o ventar, dobre os seus papéis. Espere o melhor e logo verá seu aviãozinho dançar com o vento.